Carnaval de ofertas, DNK Motors. Para começar, S10 é uma 2010 completa flex quanto? R$ 57,900 e IPVA 2024, grátis. Space Fox completa 2012, quanto? R$ 41,900 e também com IPVA 2024, grátis. Greta, Prestige Top de Linha 2018, fecha por quanto? R$ 89,900 e com IPVA grátis 2024. E a Renegade Sport Automática 2016, por quanto? R$ 66,900 e também com IPVA grátis 2024. E um presentão para você que vai financiar. 60 dias para pagar a primeira parcela, pessoal. Vem pra cá. Aqui na 13 de maio, DNK Motors. Corra!